Não percebe como ele te olha? Acho que está na hora de eu resolver essa história de uma vez por todas. Sabe quando eu gosto de você, não sabe? Gosta. Arão não consegue assumir seus sentimentos. Eu tenho certeza que encontrará um homem bom, que a fará muito feliz. Os Dez Mandamentos, Últimas Semanas.